Olá, eu sou o Marcos Paulo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o treinamento MPS Kids. O treinamento MPS para adulto a gente desenvolveu para estar ajudando o adulto ou adolescente, no caso, a gostar de fazer atividade física, entendeu? A ter prazer no que faz. Já o MPS Kids a gente trabalha bastante a parte de concentração, foco e logicamente dá uma segunda opção para as crianças. O bacana é que o treinamento MPS Kids consiste em quatro pilares. Foco, hiperatividade, formação e visão profissional. O foco no MPS Kids é bem trabalhado. Hoje, a criança sabe que quando ela cresceu, mesmo não sabendo, o pai quer que ela fique preparada, porque ela vai passar por provas, vestibulares, entrevistas de emprego, então tem aquela pressão. A arte marcial, juntamente com o treinamento MPS Kids, já prepara a criança para isso, porque a criança já passa por alguns exames de faixa, que são quando ela troca de faixa, então ela já passa por alguns testes e muitos movimentos exigem coordenação motor e foco, senão a criança não vai conseguir executar. O treinamento MPS Kids trata a hiperatividade de uma forma muito bacana, por meio de brincadeiras e atividades. A criança, quando ela faz determinadas atividades, como consequência, ela tem um gasto de energia. Se ela for acima do peso, ela vai ter um gasto calórico muito grande, isso vai ajudar ela com o peso. Então, se ela consegue descarregar aquela energia que ela tem em excesso, ela se concentra melhor nos estudos, consegue dormir melhor e fica mais tranquila. Quando se trata de formação, o treinamento MPS Kids pega bastante no pé. Hoje, o cidadão ser o ser pensante é essencial, para ele se destacar entre os demais e não ser passado para trás. Então, o treinamento MPS Kids, ele trabalha isso na criança. A gente tenta deixar ela pensante, ela pensar ela ser crítica. A gente faz ela entender o porquê que você está fazendo esse golpe, no que que isso vai te ajudar, no que que isso vai te acrescentar na vida. Para deixar ela um ser pensante. Quando a gente fala do quesito de visão profissional, a gente tenta passar para a criança que ela tem que desenvolver uma visão profissional em prol de tudo. Nem sempre ela vai conseguir o que ela quer e nem sempre o que ela faz vai ser o que ela gosta. Só que ela tem que desenvolver uma visão profissional, de saber que às vezes uma perca, vou dar exemplo de uma brincadeira, às vezes a gente faz uma competição, a criança perde, a criança já quer desistir. Então, a gente tenta dar essa visão para ela. Ela pode perder hoje, só que amanhã ela vai treinar e vai ganhar. E a gente faz tudo isso por meio da brincadeira. Vocês gostam do MPS Kids? Sim! Certeza? Sim! Você pai, mãe, tia, avó, irmã, quem tiver criança, traz para conhecer o treinamento MPS Kids. Vocês vão ser muito bem recebidos. Garanto para vocês que só vai ter benefício. E assim, vocês vão estar investindo no futuro das crianças. Conhecimento e habilidade, eles não vão perder. Isso que é o bacana. É um investimento que é 100% garantido. E assim, vocês vão estar investindo no futuro das crianças.